Música Chega devagar, que mansinho O pessoal vê-te e acelera Eu trato de olhar no cantinho O brilho é seguro e dojará Música 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 Cheguei devagar e de massinho E pôs mal um beijo e acelera Põe troca de olhar e num cantinho Ficou minha cintura e então já era Cheguei devagar e de massinho E pôs mal um beijo e acelera Põe troca de olhar e num cantinho Ficou minha cintura e então já era Cheguei devagar e de massinho E pôs mal um beijo e acelera Põe troca de olhar e num cantinho Põe troca de olhar e num cantinho Ficou minha cintura e então já era Põe troca de olhar e num cantinho Cheguei devagar e de massinho E pôs mal um beijo e acelera Põe troca de olhar e num cantinho Põe troca de olhar e num cantinho Põe troca de olhar e num cantinho Pegou minha cintura e beijará Chegar devagar e demancinho